Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é O Imortal Punho de Ferro, o livro do Punho de Ferro. Sim, pois bem, temos aqui mais um volume, é o terceiro, o segundo, já não sei. Tem tanto tempo que eu li o outro que eu não lembro se esse daqui é o segundo ou o terceiro. É o terceiro ou é o quarto? Enfim, já me perdi nas contas, mas não vai fazer diferença porque eu não vou continuar comprando isso daqui. E pra mim isso daqui ficou chato pra caralho, horrível, muito chato, velho. Assim, a ideia é mostrar a história dos Punhos de Ferro de acordo com o livro do Punho de Ferro. O que é esse livro do Punho de Ferro? É um livro que é mencionado nos outros volumes, que basicamente compilava a história de todos os Punhos de Ferro e o que cada um deles acrescentou aos Punhos de Ferro que viriam depois. Então, eu como Punho de Ferro descobri como manifestar o que através dos meus óculos. Então, eu vou e passo essa técnica através desse livro pros outros que virão depois e eles podem aprender essa técnica também. Então, a gente vai acompanhar isso. Aí tem o Ransom, o Orson também que tá no meio do bolo. Velho, é um negócio chato pra porra. Eu só tô fazendo essa resenha aqui pra dizer o que eu fiz. Porque eu já nem lembro mais o que foi que eu li. E aí não me cativou. Foi um negócio chato, me deu sono. Porra, velho. Ah, sim, é isso mesmo. Vai mostrando vários Punhos de Ferro que foram famosos e aí mostra um pouquinho da vida de cada um. Então, teve uma Punho de Ferro ou um Punho de Ferro mulher que fez uma coisa, que descobriu outra coisa, blá, blá, blá. E vai acompanhar toda a história dela. São histórias fechadas de cada um dos Punhos de Ferro. Aí vai pular pra um outro que ele foi um cara que conheceu um outro campeão que manifestava um tipo de força também e eles lutaram juntos contra a... blá, blá, blá. E aí foi indo. Véi, foi muito chato de ler isso daqui, velho. Sem contar que como cada uma das histórias é sobre um Punho de Ferro diferente, cada história tem um traço diferente. Tem uns traços aqui que são medonhos demais, velho. É o tipo de coisa que eu não recomendo pra ninguém ler, velho. Pelo menos medonho no meu gosto, obviamente. Esse daqui eu achei horroroso, velho. Se você gosta, tudo bem, né? Se tem jeito a gostar do que você quiser, me desculpe. Mas eu achei isso daqui muito feio, velho. Tem alguns outros que são excelentes pra mim também, né? Obviamente, questão de gosto. Mas na grande maioria, o primeiro eu achei bacana. Parece realmente aquele tipo de arte que a gente tá acostumado a ver em... Como é o nome? Em pergaminhos chineses e coisas do tipo. Sabe quando a gente vê aquarelado, blá, blá, blá. Mas de maneira geral, velho. Dispensável pra caralho, né? Gostei assim que... Eu morguei, velho. Morguei. Já tô morgado de ler quadrinho. Já tô cansando. Imagina ficar lendo umas paradas dessas daqui, velho. Pra mim já deu. Os outros dois primeiros volumes eu li. Gostei. Achei que foi interessante a proposta de fazer um torneio entre os punhos e tal. Mas aí agora pra mim isso aí já cansou. Eu não vou pegar o próximo. Apesar de todo mundo tá falando bem, já era. É até o tipo de coisa que daqui a um tempo eu até vou acabar passando. Eu vou mandar embora. Vai, vai, vai pra alguém que te quer. Que eu não quero. Certo? Então é isso. It's your time to shine. Diz aí o que você achou. Você concorda comigo? Eu discordo. Achou esse daí excelente? Achou uma porcaria? Achou bom? Não achou nada? Diz aí, né? Porque mesmo não achar nada, você tá achando alguma coisa. Então me diz aí o que você achou, tá certo? Vou ficando por aqui. Aquele um beijo e um queijo pra vocês. E até a próxima resenha do Nerd Rider. E até a próxima resenha do Nerd Rider. E até a próxima resenha do Nerd Rider. Obrigado.